Salve rapaziada, boa tarde, boa tarde, passando para dar um alô aí, passando para cumprimentar aí os inscritos do canal aí, Bruy Kong Bulls, vamos para mais uma semana, mais um mês aí, graças a bom Deus, passando para falar das cruzas de 2020, eu inseminei duas fêmeas, uma eu inseminei hoje na realidade, a outra foi ontem, Mayumi vs Blue Label, vou tapar no canto do vídeo aqui, Mayumi, o ano passado eu fiz esse mesmo fechamento em cima do Blue, a cadela é Blue, ela é sangue azul, eu até fiz um vídeo aí eu inseminei nela, a cadelinha produziu demais, sortou fiote, top demais, top, 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 alguns virou até padrinhador de canil, porque é um sangue bem fechado e azul, para quem quer produzir Blue, não tem jeito, é Blue Label, quer produzir azul, é Blue Label, não tem jeito, não tem outra conversa, e eu cruzei o Brawley hoje em uma cadela, que por enquanto é segredo, vou estar falando aí, mas por enquanto é segredo, uma trichouca, eu creio que ela é portadora de diluição, vai vir triláculo, vai vir triláculo, vai vir triláculo, eu creio que dessa vez aí nós vai bater em cima, e aí em 2020, elas vão estar ganhando quase junto aí, comecinho de fevereiro, algumas do Blue Label até pagam as reservas, essa trichouca também, já tem gente assim que sabe, mais ou menos já me procurou, mas fica ali de olho rapaziada, fica de olho aí para pegar coisa boa, quero agradecer aí nossos 355 inscritos do canal, eu quase não gravo, eu mexo mais no Instagram, nosso Instagram está com 22.300 seguidores, batendo 22.300, 22.200 e pouco, só agradecer rapaziada, só agradecer, aqui é Canil Blue e Kong Bus, aqui não para, aqui não para, beleza? Qualquer coisa chama a gente aí, tem cachorro top, passando para lembrar, eu tenho um tri black, último, último da ninhada, Brawley vs. Dinamite, cachorro está com 15 dias, beleza? Chama a gente aí, a gente negocia, a gente vai conversando, quem tiver fiote blue, beleza rapaziada? Tamo junto, só agradece, fui!